Martins, hein? Levou o terceiro amarelo no fim do jogo, tá com o Diego Bertozzi, deixando o Mineirão. Acho que é isso aí, manter esse foco, manter o trabalho, a humildade, pra gente conseguir aí os nossos objetivos na temporada. Principalmente no primeiro tempo, chamou muito a atenção na nossa transmissão o excelente posicionamento defensivo do São Paulo, né? Mesmo com mudança de peças, o time consegue manter uma solidez muito grande defensivamente. O que que explica isso? Eu acho que a equipe tá entendendo aquilo que o pessoal aqui tem pedido. Nosso grupo cada dia tem demonstrado que tá sólido, tá todo mundo ali no mesmo pensamento, que é conquistar o melhor para o São Paulo. A gente fica feliz, está dando tudo certo dentro dos jogos, a gente tá mantendo o padrão, mesmo perdendo peças importantes como a gente perdeu. A gente fica feliz, a gente tem que parabenizar todo mundo e manter o trabalho, é só assim que a gente vai conseguir os nossos objetivos. São Paulo, fala daquele lance com o Arrascaeta na hora do pênalti, imagina o teu alívio quando aquela bola estourou no travessão. Foi um lance ali que o Arrascaeta foi rápido, eu tentei ainda evitar o contato, pra mim não toquei nele, não senti o contato. Mas graças a Deus ali a bola não entrou e a gente conseguiu logo depois fazer o segundo que nos deu uma tranquilidade. Mais uma vez, o São Paulo... No sobre o cartão já, já tem Nadine Baste, leva o Tom Ribeiro no Maracanã, com a Eduarda Piscinati. ...complicada de Copa do Brasil e Libertadores. Sim, a torcida mais uma vez, né, comparecendo, nos ajudando, tá sendo muito importante essa conexão, né, que tá tendo entre a gente e a torcida. Isso nos deixa mais fortes e dentro de casa a gente vem mostrando esse poder e isso foi bom pra mostrar mais uma vez. Essa vitória nos mantém na liderança e nos deixa mais confiantes pra essa grande sequência que a gente vai ter. E essa sua, você falou aí em conexão com a torcida, essa sua conexão com o Paquetá, vem funcionando bem, né? Sim, a gente tá jogando próximo, né, a gente conversou bastante com ele pra gente poder cada vez mais jogar próximo um do outro, fazer a tabela e vem dando certo, é isso que é importante. Semana que vem, agora, dois jogos contra o Grêmio, um pela Copa do Brasil, o primeiro jogo das quartas de final, no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Barbieri disse lá que não é uma questão de pontar, e sim de selecionar a melhor característica, quem tiver melhor fisicamente, o que você espera dessa semana? São jogos difíceis, né, dois jogos de diferentes contextos, a gente tem que saber que agora é um jogo mata-mata e depois virar a chave novamente pro brasileiro, então, tá atento, quem tá no jogo, 100% focado, pra gente conseguir um bom resultado lá e manter vivo pra decidir em casa. Pra ter sido um domingo perfeito, já que teve Maracanã lotado, goleada, vocês não tiveram na liderança, só faltou o São Paulo perder pra essa distância ser maior pro vice-líder? Isso é melhor, né, mas a gente tá focado no que a gente vai fazer em campo, o resultado que a gente queria foi concluído, e isso nos deixa bastante contente. Cereja do bolo aí, mais um reforço, né, o Vitinho apresentado pra torcida, como que você vê a chegada de mais um jogador pra essa sequência importante que vocês têm pela frente? Sim, a diretoria tá de parabéns por mais um grande jogador chegando, vai nos ajudar muito, ele já vem campeão, né, então, tá bem feliz, espero que ele possa ir o mais rápido possível, tá em campo, me ajudando e se enturrando aí o mais rápido possível. Obrigada, parabéns pelo jogo. Tá aí o Everton Ribeiro, a gente acompanha, segue aqui na Zona Missa do Flamengo pra ouvir mais personagens dessa partida, dessa goleada do Flamengo, já no estúdio. Elecricinati, marcando em cima ali, o Everton Ribeiro saindo, falando ao vivo aqui no Rodada Fox.